Olha, eu vi muitos vídeos aí no YouTube falando sobre pintura de piso, mas eu vi que não falaram muito da preparação para receber a pintura do piso. É disso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Bora? Então, guerreiros e guerreiras, eu costumo falar que na pintura a preparação é fundamental para você ter um bom acabamento, ter uma boa durabilidade, boa resistência, interpéries do tempo, vai depender muito da sua preparação. A preparação da superfície para receber o revestimento de pintura, massa corrida, massa acrílica, textura. Então, tudo vai depender da preparação. E hoje eu vou te mostrar como que a gente prepara um piso da forma correta, para você pintar um piso de concreto, um piso de contrapiso, grosso, fino. Hoje nós vamos falar sobre isso aí, tá? Mas antes de gerar o conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos e não se esquecer, é claro, de ativar o sininho para receber mais notificações. Quando eu subir um vídeo aqui no YouTube, você vai sendo notificado na hora, beleza? Então vamos lá. Eu vou agora sair dessa tela e vou mostrar para vocês eu aplicando um produto ao qual vai aglutinar as partículas soltas do piso, tá? E esse produto, ele é o fundo preparador. Esse fundo preparador, ele é usado em paredes e também em piso, ele serve para isso. Vou te mostrar agora como que nós vamos ver o nosso piso, como que ele está esfarelando e como que ele irá ficar depois de aplicar o fundo preparador sobre essa superfície. Aí sim, nós vamos poder entrar com a pintura, beleza? Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, guerreiros e guerreiras, olha aí como que está esfarelando esse piso, tá? Então nós vamos aplicar o fundo preparador para aglutinar essas partículas para receber a pintura. Então vamos lá. Nós estaremos usando um cabo extensor, tá? Um rolo de lã média, tá? Também usaremos uma trincha de 4 polegadas e o balde, onde está preparado o fundo preparador, tá? Você pode acompanhar no rótulo do fundo preparador que você usar no piso aí, ver a quantidade de água necessária, tá? Tem alguns que pedem 50% de água, outros 100%, outros 10%, outros falam que não precisa de colocar nada. Então você tem que acompanhar o rótulo do fabricante para você saber quanto de diluição que você vai colocar, tá? No piso, guerreiros, é primordial você recortar primeiro, tá? Porque, pensa comigo, se você rolar primeiro, como que você vai pisar no piso para recortar, tá? Então é primordial você fazer primeiramente o recorte. Ah, e outra coisa também, não tem aí gravado no vídeo, mas antes de eu chegar a esse ponto aí de aplicar o fundo preparador, eu primeiramente, eu vim com a espátula dura, tá? Uma espátula firme, com cabo firme, e vim tirando pontas de massa, corrida que tinha, um pouco de massa de pedreiro que estava soltando, então eu vim raspando tudo, peguei uma lixa 36 e vim lixando também, tá? Aí depois que eu efetuei o lixamento, fiz a lavagem do piso, que era para varrer, ia ficar complicado, então fiz a lavagem do piso, aí sim, nós estamos agora entrando com o fundo preparador de paredes, que também serve para o piso. Agora, guerreiros e guerreiras, nós vamos estar entrando com a aplicação com rolo, tá? Com o fundo preparador de paredes, tá? Nós já recortamos a superfície, agora nós vamos entrar com rolo, tá? Você não precisa de economizar no fundo preparador, não, tá? Você pode aplicar enchendo bem o rolo, para que realmente a resina que há no fundo preparador de paredes, possa aglutinar as partículas soltas, para que você possa entrar com a pintura, tá? O que acontece? Depois que você aplicar o fundo preparador de paredes, você precisará verificar se ele ainda está esfarelando, soltando aquelas areiras, quando você passa a mão assim, sabe? com facilidade. Se ela estiver saindo com facilidade, você precisa aplicar a segunda, ou talvez até a terceira, de mão de fundo preparador de paredes. Então é isso, guerreiros e guerreiras. É fundamental você usar o fundo preparador de paredes, tá? Pois se você não utilizar, certamente com cerca de pouco tempo, a sua tinta começará a descascar, né? Com o trânsito de pessoas, de carro e tal. Então você precisa de preparar a sua superfície, para aí sim você entrar com a tinta apropriada, que é a tinta de piso. Beleza? Tamo junto! E aí, guerreiros, o que vocês acharam? Gostaram aí do conteúdo? É... Olha, esse fundo preparador, ele serve também para paredes, tá? Tipo paredes como essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É a mesma coisa, tá vendo? A parede que está esfarelando, sofreu umidade, você não está vendo aí, ó. É a mesma coisa. Aqui você vai raspar, lixar e aplicar o fundo preparador, para depois entrar com acabamento de pintura, beleza? É isso aí. Tamo junto! Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho, para você ser notificado na hora, tá? Na hora! Todas as vezes que nós subimos um vídeo aqui no YouTube, beleza? Tamo junto! Abraço! E até o próximo vídeo! Valeu!